O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destituiu neste domingo o ministro da defesa Alexei Reznikov e pediu um novo enfoque na pasta, um ano e meio depois do início da invasão russa. Reznikov assumiu o cargo três meses antes do início da guerra, em fevereiro de 2022, e liderou as negociações para equipar as forças com o armamento moderno dos aliados. Decidi substituir o ministro da defesa da Ucrânia. Reznikov passou por mais de 550 dias de guerra em grande escala. Acredito que o ministério precisa de um novo enfoque e outras formas de interação, tanto com os militares como com a sociedade em geral. A destituição ocorre em meio à contra-ofensiva lançada por Kiev em junho para liberar as áreas ocupadas do leste e sul do território. A decisão também foi tomada em um momento em que autoridades ucranianas intensificam a luta contra a corrupção a pedido da União Europeia. O substituto vai ser Rustem Umerov, chefe do Fundo de Propriedade Estatal.